O estudo das relações nacionais é uma disciplina relativamente recente. Ela nasceu no século XX e é uma matéria que está em evolução, tendo em vista que o seu objeto de estudo está em constante renovação. Surgem nesse sentido autores que tentam interpretar o panorama internacional através de teorias. Uma dessas é a teoria liberal, uma corrente que preza pela construção de uma sociedade bem ordenada que possibilite que os indivíduos exerçam sua liberdade. Eles se reconhecem como atores internacionais os estados, as empresas transnacionais, as organizações sociais e os indivíduos. Para os liberais, o comércio internacional pode ser usado como instrumento de poder para que os estados possam manter uma relação de paz e cooperação, evitando assim guerras. Agora vamos falar sobre as principais contribuições da teoria liberal para os estudos das relações internacionais. A primeira é a República Autópica de Mohr, que discorre sobre um príncipe eleito e balanceado por legisladores. Ela explica que os estados adressores são aqueles em que ocorrem abusos tirânicos, consequentemente, estão propensos a entrar em guerras gratuitamente. E o princípio da guerra justa, que seria uma guerra defensiva, possui como objetivo conservar a justiça. Na garantia de estabilidade de Saint-Pierre, que concentra sua análise na garantia da estabilidade internacional, encontrando na religião valores comuns para a união entre as soberanias católicas europeias. Rousseau, que utiliza o comércio como elemento de aproximação entre as nações e possibilidade de trocas culturais entre elas. E já Kant propôs a criação de uma Liga Mundial de Nações, ou seja, um governo mundial que seria usado como imperativo moral para a paz perpétua. Ele afirma que a paz deve ser permanente e não utilizada como instrumento de troca. E, por último, os 14 pontos de Woodrow Wilson. Em síntese, propõe a transparência da diplomacia, a livre navegação dos oceanos, livre comércio, desarmamento, resolução dos problemas coloniais e a criação de uma sociedade das nações. Norman Angel foi um grande precursor da teoria liberal, tendo como obra de destaque a Grande Ilusão de 1909. A obra indaga sobre os motivos fundamentais da corrida armamentista e a predisposição dos países europeus de se atacarem mutuamente. A hipótese de Angel é que tudo foi fruto de uma grande ilusão, de que a grandeza da nação e o bem-estar de sua população estão associados à expansão territorial e poderio militar. Entretanto, o autor não era idealista, sabia da responsabilidade da guerra e não era contra a defesa nacional, mas alegava que esta era inútil e prejudicial às nações. Angel descreve, no contexto histórico da Europa em sua época, como ela era marcada pela industrialização em massa, o superdesenvolvimento da indústria armamentista, o crescimento do nacionalismo e a explosão demográfica, em conjunto com o alistamento obrigatório que trazia a guerra para o cotidiano. Outros fatores importantes foram a guerra franco-prussiana, que criou uma nova perspectiva de nacionalismo e glorificação pela guerra. Soma-se a isso a guerra propagandística, na qual a imprensa de massa era alimentada pela propaganda probélica, que justificava a corrida armamentista. Angel aborda três principais tópicos na Grande Ilusão. A questão econômica geral, o aspecto moral, psicológico e biológico, e, por fim, o resultado pacífico. Na primeira parte da obra, onde ele fala sobre a questão da economia geral, Angel refuta os argumentos belicistas, demonstrando que a guerra não é capaz de trazer benefícios econômicos ao vencedor, pois a guerra causa desequilíbrio no comércio e na finança mundial cada vez mais interdependente, o que repercute em prejuízos a todos. Portanto, a prosperidade atual está relacionada ao funcionamento pleno do mercado, e não à guerra. Sobre o aspecto moral, psicológico e biológico, Angel busca refutar os argumentos psicológicos e morais da guerra, visto que, à época, os belicistas diziam que a guerra não era somente um fator inerente à natureza humana, como também um evento digno de glorificação, já que elevava o espírito dos homens e fazia sobreviver a sociedade mais forte. Para mostrar a fraqueza dessas teses, Angel argumenta que a mudança possível é na conduta humana, citando diversos exemplos religiosos e culturais ao longo da história, onde os humanos mudavam suas práticas pelo bem coletivo. As guerras que antes demonstravam virtudes, agora só causavam caos baseado em mentiras. Quanto aos estados, sua transformação virá a partir da maior coletividade em diversos âmbitos. Todos tendem a se unir em prol de interesses comuns, sejam esses de segurança ou econômicos. Para ele, esse estado não pode se comportar como um indivíduo que revida a agressão, deve procurar maneiras pacíficas e racionais de agir. E por último, o resultado pacífico. Nele, Angel critica o apego dos pacifistas aos valores morais e altruístas para não provocar guerras, o que é, para ele, uma ideia de pouca credibilidade, que também faz parte da ilusão que paralisava a Europa. Vale lembrar também algumas das principais ideias de Engel após a Primeira Guerra Mundial. Ele defendeu a prosperidade a partir da criação de um sistema de segurança coletiva e cooperação de todos, evitando assim a anarquia. Fez crítica aos tratados pretenciosos e suas punições econômicas. E ao equilíbrio de poder que coloca um estado acima do outro. Legenda Adriana Zanotto